As autoridades russas ameaçaram nesta quinta-feira reprimir quaisquer manifestações não autorizadas contra a guerra na Ucrânia. O Comitê de Investigação do País alertou a população sobre as implicações legais para quem participar de protestos não autorizados relacionados com o que classificou de tensa situação em matéria de política externa. Atos foram convocados nas redes sociais contra a decisão do presidente Vladimir Putin de atacar a Ucrânia. O Ministério do Interior disse que vai tomar todas as medidas necessárias para garantir a ordem pública. A Rússia conta com uma severa legislação de controle de manifestações, com muitos episódios terminando em prisões em massa. O Observatório Independente de Direitos Humanos, OEVD Info, relatou que 27 pessoas já foram detidas em diferentes partes do país por protestarem contra a guerra. Inimigo declarado do Kremlin e preso desde janeiro de 2021, Alexei Navalny se declarou contra a invasão. Durante audiência judicial por um novo processo, o opositor disse que a guerra está sendo travada para cobertar o roubo de cidadãos russos e desviar a atenção dos problemas que existem dentro do país, da deterioração da economia. Ele concluiu indicando que o conflito vai causar um grande número de vítimas, vai arruinar vidas e continuará a política de empobrecimento dos cidadãos russos.